Marfi, volta aqui, Marfi. Marfi, não foge, tu não vai fugir. Tu vai morrer. Não, não foge. Dropa todos os itens. Dropa todos os itens. Pronto, pronto. Calma, 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 calma. Mas não matem, que eu tô com muito XP. Pera, pera, calma. Bora, bora. Isso, isso. Pronto. Será que ela não tem item aí que eu tô vendo? Eu só tenho carne. Só tenho carninha. Dropa também, dropa também. Isso, droga, droga, droga essa cara. Tá aí, tá aí, tá aí. Isso, boa. Vai comer mata agora. Ó, agora entra ali. Bora, entra naquele lugar ali. Ué, vai. Ai, ai, calma, calma. Calma. Tu vai ficar presa aí. E, Hudson, o que é que ela tem que fazer aí? Ó, tem um jeito de você sair. Mas você vai ter que descobrir sozinha. Ué. Sozinha. Tchau. Não, não, não. Não. Deixa ela presa aí, deixa ela presa aí. Bem, eles prenderam-me aqui nesta prisão. E eu tenho estes itens aqui para escapar. Bem, eu sei que existe um bug de barco aqui no Minecraft. Será que eu consigo fazer? Ok. Então, vamos colocar aqui o balde. Usar o botão aqui. Brau. Ok. Vamos colocar agora, então, o barco aqui dentro. E vamos fazer exatamente a mesma coisa. E eu acho que assim já consigo sair. Só entrando no barco e ando para... Oh, consegui. Ai, tem uma aranha aqui. Espera aí. Ela não me faz mal ver que está de dia. Ok, nice. E eu acho que aqui neste baú... Eles deixaram os meus itens aqui. Ok. Vamos ver onde é que eles estão, mano. Eu vou enfrentá-los. Não importa. A minha armadura está um pouquinho fraca. Mas, mesmo assim, eu quero ver se me vingo deles. Por que tem água aqui na barriga do atolote? Pera, eu acho que era para o atolote que estava aqui. Oh, eles ali. Eles estão ali à frente. Ok. Ok. Era aí. Oh, Foca. Olha a Mofi ali, Foca. Bom dia, mano. Foi muito fácil. Pera, que bom dia, não. Que bom dia, o quê? Que bom dia, o quê? Volta para lá. Volta, volta. Não, não, não. Foi muito fácil eu sair do lá, mano. Muito fácil. Volta para lá, Mofi. A gente pode dar forte. Ah, espera aí. É que ela morreu. Não é possível. Não, não, não. Não, espera, espera. Vocês estão muito fortes. Não, não, não. Volta aqui. Volta aqui. Não, não, não. Tu não vai fugir, não. Volta, volta. Tem Ender Pearls aqui. Sai, 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 sai. Sai daqui. Volta, sempre do lado. Volta, volta, volta. Pega ela. Cadê? Para onde ela foi? Perdi. Eu estou lagado. Eu não sei onde ela foi. Está aqui em cima. Está aqui em cima. Volta. Não, não, não. Tchau, 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 tchau. Bom dia. Oh, volta, volta. Não, não tem Ender Pearls. Não tem Ender Pearls. Vou subir, vou subir. Já foi. Ela já foi embora. Já foi? Já foi embora. Ok, consegui despistá-los. Agora sim, vai ter uma vingança bem séria para eles, mano. E eu vou construir um planeta ilegal para conseguir matá-los. Bem, já que eu tenho aqui muita terracota, eu vou usá-la para construir um planeta. E vai ficar exatamente ali. E esse planeta vai ser revestido de obsidian. E para isso vou quebrar aqui estas obsidians que existem no The End, que são infinitas. Então, vamos lá. Vamos catar muita obsidian. Ok, então. Eu acho que duas shulker boxes cheias de obsidian chegam. Agora é só pôr as mãos à obra. Depois de muitas e muitas horas construído o planeta ilegal, eu pensei num plano infalível para fazer uma pequena vingança com eles. Ok, isto parece mais um almôndegado que um planeta. Mas eles vão morrer ali dentro de qualquer das maneiras. Mas agora precisamos mesmo é de montar as trepes. E eu estou com umas ideias muito nice. Para além de construir o planeta, fiz três salas diferentes dentro dele. E o meu plano é o seguinte. Eu vou chamar os meus amigos e atraí-los para dentro do planeta. E em cada sala vai ter uma trepa de frente. E aí, vamos ver quem sobrevive. Hudson, mano, eu vi ela correndo para ali. Espera, o que é aquilo ali, mano? What? Mano, olha aquilo ali no céu. Gigantesco. Que tamanho disso. Ok. Que bizarro. Será que ela se escondeu lá dentro? Eu vi ela correndo para cá. Calma aí, calma aí. Vamos ver. Vamos chegar perto. Mano, tem uma... Calma, ela está ali. Ela está ali. Ela está ali. Ok. Eles chegaram. É a hora. É a hora da trollagem. Bora lá. Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. É a nossa chance, mano. É a nossa chance. Essa ela se escondeu lá dentro. Ela está escondeu lá dentro. Mano, ela entrou. Ela entrou. Bora, bora, bora. Deve ser a base dela. Certeza. Ok. Primeira sala. Ok. Tem aqui os obsidians. Vou ter que tapar aqui a sala. Nice. Eles supostamente vão aparecer aqui. Olha eles aqui. Olha eles aqui. Eles sabem. Vou ativar aqui a armadilha. Bora, bora. Só no seguinte. Nossa, daqui ela não tem como escapar, mano. Caramba, está cheio de obsidians. Quê? Ela está ali do outro lado. O que ela está fazendo? Está fazendo. Vem quebrar. Foca, foca. Aqui, ó. Calma, calma. Quebra o obsidians. Quebra o obsidians. Aqui, ó. Quebrei o vidro. Vem, vem. Aqui o vidro. Não, 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 não. O vidro, foca. Isso, isso, isso. Boa, vovó. Meu Deus do céu. Ok. Deixa eu ver se eles vêm para aqui para eu poder ativar os withers. Ok, eles estão ali. Vou fechar aqui a porta. Ativar os withers. Nice. É a minha oportunidade de fugir. Foz, 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 foz. Tá, para onde ela foi? Ela está aqui. Mano. Nossa. Como é que vai ser agora? Tá. A gente vai ter que enfrentar os dois, mano. Eu tenho maçã dourada. Come, 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 come. Isso, isso. Nossa, não é bem. Eles estão presos. Eles estão presos. Boa, boa. Aproveita, aproveita. Ok. Deu o tempo. Eles estão ali ocupados com os withers embaixo. E eu vou sumir daqui para fazer a última trap. Que vai ser uma explosão incrível. Pronto. Um já foi, um já foi. Foi, foi, vai. Morreu, morreu. Volta esse. Vai, vai, vai. Só volta esse. Vai, 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 vai. Isso, isso, isso. Conseguimos. Bora, Hudson. Bora, bora, bora. A gente terminou. Tegou a porta. Vem, vem. A gente conseguiu matar esse wither. Mano, cadê ela? Pera. É para cá, né? Pera, calma, calma, calma. Sobre aí. Tá. O que é isso aqui? Será que ela foi lá para cima? Ok, eles estão lá embaixo. Vou partir aqui a placa. Aí vai, aí vai, aí vai. Cadê ela? O quê? Calma, cadê! Ela está caindo! Está caindo, turma! Nossa! Não! Hudson, ela tenta matar a gente com essa explosãozinha. Mano, pera aí. Bora correr atrás dela. Não dá tempo, mano. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Bora, 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 bora. Meu Deus, não resultou. Tenho que arranjar outra alternativa. Tive uma ideia, tive uma ideia. Já que nenhuma das minhas trepas funcionou e não os consegui matar, eu resolvi me esconder em cima do planeta para quando eles estivessem à minha procura, eu empurrá-los e eles caírem de cima do planeta. Aí, Hudson, chegamos, 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 mano. Vai, vai, vai. Dá tempo, dá tempo. Mano, mas para onde ela foi? Cadê ela? Ué, tem nada aqui, mano. Será que ela se jogou? Cara, eu acho que sim. Onde que ela foi? Não tem nada. Será que ela se jogou para cá, velho? Na água, será? Será que foi na água? Tenta ver, ela está aqui. Não, que isso? Que isso? Vai, sai, sai, sai. Não, não, que isso? Que isso? Que me bateu? Não, não, que isso? Que isso? Pera de bater um. Não, não, não. Ha, ha, consegui me vingar dos dois. Não se metam com a portuguesa.